Olá, bem-vindos, bem-vindo ao nosso canal. Que bom te ver por aqui. Vocês têm curiosidade para saber um pouquinho mais como funciona a sua mente? Nós queremos te ajudar a compreendê-la um pouco mais. Vamos começar então bem do básico. Vamos lá? A mente humana tem um funcionamento bem complexo. Ela opera em níveis e funções distintas. Você provavelmente já ouviu falar nos termos mente consciente, mente subconsciente e inconsciente. E nós vamos te explicar um pouquinho mais sobre isso. Só queremos te lembrar uma coisa. O tema está longe de ter consensos e é objeto de debates por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, neurocientistas e estudiosos da mente em geral. Já tem muitos séculos que os estudiosos perceberam haver muito mais por trás dos pensamentos mais aparentes do ser humano. Já se percebia que a mente funciona de uma forma mais complexa e até mesmo misteriosa. Os primeiros estudos científicos vêm do século 19, mas muito antes disso, havia relatos de filósofos apontando para uma misteriosa força por trás dos pensamentos de cada ser humano. A observação da existência de uma força misteriosa misteriosa em nossos pensamentos pode ser traçada desde 130 a.C., quando o filósofo grego Galen observou que fazemos conclusões inconscientes de determinadas situações por conta das nossas percepções. Nos manuscritos do filósofo cristão Santo Agostinho, em 354 d.C., há também observações acerca de uma força misteriosa por trás dos nossos pensamentos, que podia ser experienciada e sentida, mas não vista e muitas vezes nem mesmo compreendida. E o médico suíço Paracelsus, em 1493, já reconhecia o papel da mente inconsciente na origem de algumas doenças. Mas foi em 1815 que o cientista, filósofo e psicanalista alemão Schelling cunhou o termo inconsciente. Segundo a sua observação, o inconsciente seria a fonte da criatividade e poderia servir até mesmo como uma ponte entre o homem e o espírito. Mas foi Freud, o famoso psicanalista austríaco, que tornou esse termo famoso. Ele, na verdade, acreditava haver três níveis, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E desde então, isso vem sendo cada vez mais estudado. E afinal, falamos inconsciente ou subconsciente? Não existe um consenso na ciência sobre o termo correto, nem mesmo exatamente quais os conteúdos fariam parte de cada um deles. Lembrando que nem mesmo existe um consenso se existem apenas dois níveis. Freud usava os termos subconsciente e inconsciente de forma intercambiável, mas acabou optando por usar mais inconsciente. Atualmente, o termo inconsciente é mais usado na literatura profissional, como psicanalistas, psiquiatras, psicólogos e neurocientistas. Já o termo subconsciente é mais utilizado na literatura leiga. Portanto, aqui iremos usar o termo subconsciente. Vamos então entender o que cada um delas faz. Aqui vamos tratar do consciente e do subconsciente. O comportamento, a personalidade e a execução de atividades são derivadas da constante interação de processos mentais, que operam nesses dois níveis. Ou seja, a interação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é a sede da razão e da vontade. É ele quem manda, quem toma a decisão, as iniciativas, as seleções e determina a execução. A nossa mente consciente capta as informações do mundo através dos cinco sentidos. Segundo Freud, o consciente são as informações que o indivíduo percebe na realidade. São aqueles pensamentos, memórias mais recentes, sentimentos e desejos que se tenha ciência no momento. É o aspecto da nossa mente sobre o qual podemos pensar e falar racionalmente. O subconsciente, por sua vez, registra as impressões vindas dos sentidos através do consciente. E a sua função é executar os comandos vindos do consciente. Ele funciona como um guia e facilita a concretização dos nossos objetivos. Nele está gravado tudo o que sentimos, pensamos, vimos, ouvimos, lemos e aprendemos. Com esses registros, o subconsciente executa o que foi programado. Por força do subconsciente, podemos tomar diversas ações tão corriqueiras que nem nos dão conta. Como, por exemplo, andar, escovar os dentes ou dirigir. Todas essas ações são aprendidas inicialmente através do esforço consciente. Mais uma vez aprendidas, são memorizadas e se tornam automáticas em nossa mente. Mas o subconsciente vai muito além disso. Muito além de executar tarefas. São aqueles processos mentais que ocorrem automaticamente, como o processo de pensamento, memórias, motivações em um nível não facilmente detectado. É um nível de percepção do ser humano abaixo daquele a que damos atenção. Aqueles pensamentos primordiais que não são acessados facilmente. Pelo contrário, às vezes são reprimidos ou são tão primitivos e instintivos. São aquelas memórias e experiências coletadas na infância que contribuem para a formação da pessoa. São as crenças que vão sendo formadas ao longo da vida, junto com padrões de comportamento que influenciam as nossas experiências e decisões, mesmo que não estejamos conscientes dessas influências. Inclui conteúdos que não são aceitáveis ou até mesmo podem ser desagradáveis. Essa interação entre estes dois níveis é complexa e ainda não totalmente compreendida. No entanto, sabemos que muitas vezes elas podem estar em conflito, havendo um comando por parte do consciente em uma direção e, por outro lado, um programa em sentido oposto por parte do subconsciente, por conta dos registros passados. É aqui que muitos estudiosos vêm se debruçando recentemente, de modo a compreender as melhores formas de colocá-los em consonância. Já é sabido que o subconsciente opera em potência máxima o tempo todo, ou seja, está em funcionamento o tempo inteiro. Estima-se que a mente consciente ocupa no máximo 5% do nosso cérebro e que os outros 95% estejam em função do subconsciente. Lembrando que isso é só uma estimativa, sendo que até mesmo os especialistas assumem que este número ainda é um palpite. Mas o que se sabe é que o subconsciente que manda nas nossas decisões, no final das contas. Freud trouxe à tona o entendimento de que, pelo nosso comportamento, pode-se ter pistas e sinais do que estão lá armazenados. Mas isso não é tão claro nem óbvio, havendo necessidade de se fazer um processo investigatório, que conforme o entendimento dele seria a psicanálise. Atualmente, é o entendimento dos estudiosos do assunto que talvez a maior parte da vida mental acontece sem que saibamos disso. Atualmente, estamos vendo emergir uma série de técnicas, e uma delas não é uma técnica nova, muito pelo contrário, é milenar, mas que cada vez mais compreende-se a sua importância e o seu funcionamento. Sabe qual é? Sim, a meditação. Ao acalmar os pensamentos, conseguimos começar a nos dar conta dos pensamentos mais sutis e profundos que estão por trás das nossas decisões, das nossas ações, das nossas não-ações e das nossas reações, enfim, do nosso subconsciente. Conseguimos compreender que, por trás dos pensamentos aparentes, há uma série de conteúdos, informações, memórias, sentimentos reprimidos, traumas, padrões repetitivos familiares, hábitos, crenças criadas, medos reais ou irreais, enfim, um reservatório de informações que está ali, querendo ser descoberto. Essa infinidade de pensamentos e sentimentos que influenciam uma boa parte da nossa vida, talvez até a maior parte. Com a meditação, conseguimos ir desvendando esse mistério que rege nossa vida, sem que muitas vezes nos demos conta. E assim, conseguindo entender isso, aumentamos o nosso bem-estar e o nosso poder de transformação pessoal. Então, animou? Vamos meditar? E assim, conseguimos ir desvendando? Sim. Amém. Amém.